Caio do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso nome, seja feito a vossa vontade, assim é a terra como o céu, como a nossa cada dia de Deus, que é o vosso nome, assim como o nosso perdão de Deus, não deixe-lhes cair dentro da sua vida, mais o caro do mal. Isso é força de grupo, isso é a uma se olhar, vocês se olharem dentro do campo, se conversarem, é vocês terem, cada um que entra com confiança, qual que é a proposta, qual que é a ideia? Quanto mais essa chama estiver no coração de cada uma, cada dia vai ser melhor, e cada dia vai ser o tijolinho que a gente vai construir a próxima vitória, e a próxima vitória, e a próxima vitória. Então que a gente leve essa energia, se tiver uma pessoa assistindo online, se tiver uma pessoa lá distante, gritando, mas principalmente por tudo que o Prof falou, por vocês, a gente precisa terminar o jogo tendo certeza que a gente entregou o nosso máximo, e que a gente ainda vai crescer cada vez mais. Não se joga, se ganha, graças a Deus, mais uma vitória em cima do Atlético. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! I do, I want, 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 think so So, so, so I'm a bad guy Duh I'm a bad guy I'm a bad guy I'm a bad guy Viola, assim, assim É tarde e vou acopertar Se quiser começar No tacão Não esquecer que tudo isso passa Você me abrace e a gente se ama Thank you Oh, please I do what I want When I'm voting So, my soul, so So, so So here it's a rock I like it really rock I just can't get enough I just always so Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Desce. Mec! Mec! É o Adam 1, Mec! Boa bola! Olha a parede! Aqui ó! Aí! A boa, Juli! O que estamos vendo hoje é o nosso momento. É o que a gente está vendo aqui. Ah, mas o América ganhou de seis. A gente não veio buscar seis a zero. A gente veio buscar três pontos. O que vai acontecer? A gente vê no final. Mas vamos sim, povo! Vamos olhar no olho se tiver que brigar todo mundo junto. Mas cabeça fria! Cruzeiro! 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 Oh, Cruzeiro! Inscreva-se! No! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.